É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal, pessoal, o vídeo de hoje, estamos aqui no parque e a gente vamos registrar mais um vídeo no canal, mostrando a vocês toda uma movimentação nesse parque aqui instalado na nossa cidade Palmeira dos Índios, beleza? Muitas pessoas se divertindo, tem bastante gente mesmo, e a gente fazendo um registro, mais um registro para o canal, espero que vocês gostem, curta, comente, compartilhe, beleza? Vamos estar aqui aos carrinhos bate-bate E as pessoas sempre gostam desse brinquedo aqui Aí tem vários, tem roda gigante, tem o samba, quem gosta E é isso aí Aqui tem barraca de lanche Tem todo tipo de barraca que vocês acostumam a ver em uma festa, né? Tanta gente mesmo, pessoal, tranquilamente, a roda gigante lá E a gente fazendo mais um registro para vocês Aqui é na antiga Aqui é na antiga estação Ferroviara Na nossa cidade Vamos dar uma voltinha aqui, pessoal, vamos mostrar a movimentação Vamos dar uma voltinha por cá, para mostrar um pouco a vocês, né? A movimentação que está rolando aqui no parque Na antiga estação ferroviária aqui da nossa cidade, Palmeiras dos Índios A comemoração, né? Hoje Sempre é bom Muita gente, pessoal, muita gente mesmo Bastanta gente A comemoração, né? Muita gente, para lá Muita gente Há que a molestia parede que foram Que custuma Vodou Não se Talvez Faça aqui é o parque de diversões Muita gente de verdade Aqui a gente está nas crianças As crianças às vezes não querem, têm medo Vamos aqui nesses carrinhos Muita gente de verdade 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 Muita gente de verdade